Olá gente, vou fazer um vídeo hoje aqui mostrando como ligar o teclado na mesa e da mesa na caixa de som. Não importa que mesa você tem, qual encaixa você tem, o mesmo também se é um teclado, se é um violão, o esquema é o mesmo. É um vídeo simples, que muita gente conhece, mas tem muita gente que não sabe. Muita gente pediu, então a gente está fazendo justamente para auxiliar quem não sabe, ok? Então, primeira coisa, eu já conectei, mas eu vou desligar para mostrar novamente. Esse aqui é o cabo que está ligado na saída do teclado, tá? Saiu do teclado, só está passando por baixo da mesa aqui, mas é esse aqui o cabo, tá? Então eu posso ligar, aqui eu tenho opções, tá? Eu tenho o Line e tenho, ali está escrito Mix, que seria para o microfone. Se eu ligar o teclado nesse aqui, que é a alta impedância, o som iria ficar muito forte e estourado, né? Essa parte que eu tinha escrito microfone, é para ligar justamente o microfone que não tem volume próprio. Então você vai conectar aqui, ele vai dar um volume mais alto, ele vai puxar um, né? Agora esse aqui, que o teclado já tem um volume próprio, se eu ligar ele vai estourar, vai ficar um som muito distorcido. Então vamos ligar em baixa impedância, que é aqui, né? Aí, porque às vezes o som sai distorcido e você não sabe o que é, às vezes é excesso de volume, é muito ganho, né? Então tem essas coisas aqui, tá? Depois eu vou explicar o esquema aqui da regulagem aqui, tá? Da mesa, mas agora primeiro eu vou ensinar como conectar aqui. Aqui nós temos dois botões de volume, eu vou ligar a saída agora da mesa para a caixa de som. Pera aí. Aqui eu estou pegando um cabo de microfone, tá? Esse aqui é um cabo de microfone. Mas eu posso ligar também nesses dois aqui, que é o P10 e P10 normal, né? Se a sua mesa tiver o P10, você pode ligar ali. Aqui como ela tem essa opção, vamos ligar nesse aqui porque é mais recomendado ligar nesse tipo de saída aqui, tá? Então liguei aqui. Se eu ligar nessa saída, esse aqui que é o botão de volume que vai dar volume, tá? Se eu ligar nessa aqui, é esse aqui que vai dar volume. Então nesse caso aqui, eu posso deixar esse aqui abaixado que não tem problema. Esse aqui. Esse L e R é isso aqui, ó. O L tá aqui, né? O R tá aqui. Então, e aqui também tem as letrinhas, né? Ela tem ela marcando aqui. Então fica fácil de se entender, ok? Esses aqui eu vou deixar todos abaixados. Só vou deixar esse aqui, esse aqui, ó. Eu vou aumentar esse aqui porque é esse que tá ligado nesse canal. É esse aqui que eu tenho que dar volume, certo? Mas eu vou deixar ele abaixado pra ligar na caixinha. A caixa de som é muito simples, tá? Esse cabo aqui eu vou ligar aqui também no line, tá? Que é a mesma situação. Se eu ligar no microfone, também vai sair estourado. Então eu vou ligar na baixa impedância. Esse microfone seria se a gente quisesse ligar direto, o microfone direto na caixinha. Mas quando vem da mesa, a gente liga nesse aqui. Aqui é o botão geral do volume, né? Não vou deixar muito alto porque essa caixinha é muito potente, muito forte, tá? Vou deixar ele abaixo. E aqui é o grave agudo. Então eu liguei aqui. Depois, claro, que depois que tiver tudo funcionando, a gente faz os ajustes aqui, ok? Então vamos lá. A caixinha tá aqui, tudo ligado. Vamos testar aqui. Dá o volume. Ligar a caixinha. Então já está saindo o som agora pela caixa de som. Claro que pelo celular a gente não tem uma noção do grave, do agudo. Não tem aquela noção quanto se passar por um... se gravar direto no computador, o som passar por um outro meio, né? O celular tá gravando aqui ao vivo com a câmera do celular, microfone do celular, tá? Mas enfim. A ideia é mostrar como que liga. Então tá tudo funcionando. Agora que a gente vai fazer a regulagem, tá? Vamos fazer a regulagem. Esse aqui não pode ficar muito alto, tá? Então a gente deixa ele aqui pela metade, mais ou menos, né? Se precisar pode subir um pouco mais, mas não é aconselhável você deixar ele assim, no máximo, né? Tudo que é demais ele vai distorcer, não vai ficar legal. Então vou deixar aqui pela metade porque a gente tem bastante volume aqui. Tudo depende da tua caixa, se tiver, né? Ok? Ficou aqui regulado certinho. Agora a gente vai regular os grave, médio e agudo. Então a gente deixa aqui, ó. Vamos deixar todos eles no meio primeiro. No meio, tá vendo? Grave, médio e agudo. Esse aqui é um auxiliar, tá? Se você for ligar um retorno, né? Você pode usar o auxiliar, mas é outra história. Esse aqui, por enquanto, você não vai precisar usar. Esse aqui é o pan. O importante é você deixar ele no meio. O que faz esse aqui? Quando você gira pra um lado, ele joga, digamos, pra cá ou pra cá. Então se ele tiver o contrário, que nem aqui tá ligado, ele só vai jogar pra essa saída. E como tá ligado nessa, ele vai acabar não saindo som, tá? Então vamos deixar ele no meio pra não ter esse problema. Aqui ele joga pras duas saídas, tá? Então tá tudo ok, tá funcionando certinho. Agora é que a gente começa a mexer na regulagem. Médio. E o agudo grave, né? Você vai regulando conforme você quer. Pra mim estaria ótimo aqui, tá? Nessa regulagem que tá aqui. Isso varia muito de cada caso, né? Cada tipo de mesa, cada tipo de caixa, né? Além desse ajuste, então, como eu falei, na caixinha de som você também tem um ajuste aqui que você pode regular. Mas é bom deixar sempre já um pouco o grave e o agudo já meio mais forte, já mais avançado aqui, né? Que aí você não precisa se preocupar, você faz o ajuste aqui, tá? Se você deixar sem nada aqui, aí também funciona, mas aí você vai ter que dar mais grave, mais agudo tudo na mesa. Então, como eu falei, conforme for o teu equipamento, você vai fazer a regulagem aqui. Tá vendo que esse botão a gente usou apenas um pouquinho, né? Se aumentar muito, ele vai ficar muito alto, né? Então, a gente vai, conforme for a sua caixa, você vai mexer nesse botão de volume também. Vai deixar no ajuste certo, ok? Então, é mais ou menos isso, tá? Pra você entender a mesa também. Lembrando que, ó, o volume do teclado só está nesse aqui, tá? Os outros aqui não tem nada a ver com... Cada canal é separado. Se você for ligar o microfone, você vai ligar nesse, em cima aqui, né? Nessa entrada, ou pode ligar nessa, mas o microfone é aconselhado ligar nessa aqui. Então, o volume que controla o microfone é esse aqui, porque você ligou nesse canal. Grave, média e agudo. Você vai regular da mesma forma que você regulou o teclado. Então, dessa forma, você tem um controle individual de cada instrumento, do microfone. Se tiver dois microfones, você pode regular um diferente do outro, né? E tudo que você regular, tudo que sair dessa parte aqui, ele vai jogar pra essa saída, pra esse cabo e vai pra cá a extensão. Então, a regulagem começa aqui, né? Começa desde o seu teclado também. Se tiver uma regulagem legal, vem pra cá. E aqui, você faz a mixagem, digamos, e joga pra cá a extensão. É assim que funciona. Ok, gente?